Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vamos falar sobre monetização CPM e tal é eu consegui um negócio interessante aqui no canal tá eu consegui atingir um dólar a CPM então vou mostrar aqui para vocês no meu canal mostrar meu analytics aqui e conversar um pouco também sobre o que que eu que eu andei fazendo para conseguir esse um CPM no valor de um dólar tá e caso vocês queiram utilizar as dicas para vocês dar um upgrade aí em matéria de de grana no canal de vocês vocês podem até usar esse vídeo aqui é como dicas beleza deixa eu entrar no analytics aqui ó como vocês podem ver eu fiz 57 mil exibições de vídeos nos últimos 28 dias como vocês podem ver aqui ó nos últimos 28 dias quer dizer desse dia para trás pegando os últimos 28 dias e eu consegui um valor de 57 dólares eu achei interessante cara porque é eu tenho um grupo no WhatsApp e tem vários amigos meus lá que são youtubers também e geralmente é essa CPM é difícil quem consegue chegar um dólar a CPM tá não é um valor astronômico mas também não é um valor baixo tá que é um valor difícil de se conseguir principalmente a galera lá que tem bastante vídeo de notícias é tão difícil conseguir um dólar a CPM tá alguns meses atrás quando eu vi que tava subindo um pouco o o valor da CPM eu comecei a observar aqui a gente tem aqui ó os as estatísticas as estatísticas dos 10 vídeos mais com maior desempenho no YouTube não que eu posso organizar por exemplo por tempo de exibição é por visualizações por receita estimada tá e tem aqui também pela receita do YouTube Premium eu comecei a observar que tinha alguns vídeos que fazia menos visualizações porém dava um ganho maior entendeu eu pensei assim mas por que não fazer mais vídeos é desse tipo por exemplo vou pegar aqui para vocês verem um vídeo aqui ó vou primeiro organizar pela receita tá a gente vai ver os vídeos que estão mais com receita maior não pelo número de visualizações por exemplo se eu pegar aqui ó eu tenho o primeiro vídeo aqui ó ligação cai na caixa postal que é um tutorial que eu fiz aqui é mostrando como resolver um problema no Moto G2 celular né repara que ele tem 3 mil exibições e tem aqui um ganho de 3 dólares e 71 centavos nos últimos 28 dias tá então esse daqui ele tá chegando esse vídeo tá chegando mais ou menos um dólar a CPM só que olha só que curioso eu tenho outro vídeo tá é que ele tem 1900 visualizações porém o ganho aqui é praticamente mesmo tá com menos visualizações também servei dependendo do assunto o ganho pode ser mais mesmo que você tem uma visualização menor quando que isso ocorre no caso desse vídeo por exemplo eu coloquei é um vídeo que ele está no idioma geral tá eu não falo no vídeo então por eu não falar no vídeo por exemplo se um estrangeiro por exemplo for assistir o meu vídeo ele não vai sair do vídeo e vai consumir o vídeo tá por eu não falar no vídeo por ser um vídeo digamos assim universal então os vídeos universais ele tendem a ter uma CPM maior porque países desenvolvidos por exemplo podem acessar o vídeo certo e se os países desenvolvidos acessar o vídeo vai rodar propaganda e onde as empresas vai rodar propaganda de empresas que investem mais em propaganda então por causa disso a CPM ela pode ser bem mais alta beleza então esse é um caso tem vários casos casos pessoal tá eu vou citar aqui os que foram utilizados aqui no meu canal beleza e aqui tem outro um vídeo com 574 visualizações por exemplo ele deu um dólar e 82 centavos então repare que aqui nesse caso ele chegou a quase a quase 4 dólares a CPM porque ele não chegou nem mil visualizações e ele ganhou um dólar e 82 centavos tá e nesse caso aqui ó repara que eu estou falando de cartão de débito cartão de crédito de banco então quando você fala de banco por exemplo você fala de investimento também tende a ter a CPM um pouco mais alta tá por envolver dinheiro tal essas empresas elas investem bem em propaganda para divulgar o produto delas tá então se você fala de cartão de crédito geralmente vai ter um CPM mais alto então esses canais de economia por exemplo que só falam que só tem vídeo de economia no meu caso meus vídeos são bem variados mas esses canais que só tem vídeo de economia a CPM deles eu acho que é muito alto eu acho que talvez chega até dois dólares entre dois e três dólares dólares ali porque ele só falam daquilo ele tem um nicho aquele é o nicho do canal dele então por mais que não dê muita visualizações os ganhos são bem maiores tá e aqui outro caso que eu falei para você que o vídeo é universal que eu não falo no vídeo então pode pegar é visualização de outros países tá tipo países desenvolvidos reparem que por exemplo que é eu fiz 160 visualizações apenas apenas 160 visualizações olha para vocês verem e eu tive um ganho aqui de um dólar e 78 centavos com apenas 160 visualizações se a gente for pegar aqui por exemplo é esse vídeo aqui o de cima que ele teve mais visualizações teve quase três vezes mais o preço foi praticamente o mesmo agora se eu clicar aqui deixa eu ver se eu se ele vai para as estatísticas aqui ó nesse vídeo se for vou conseguir explicar melhor para vocês vamos ver carregando tá vamos clicar aqui na desconhecida locais mais acessados deixa eu ver aqui acho que por ter muito poucas visualizações e não aparecer os países aqui vai mostrar para vocês os países que que pegou mas aqui não vai eu acho que não vai mostrar externa desconhecida tá enfim vamos para o outro porque aquilo vai aparecer porque tem muito poucas visualizações tá e daí teve algumas algumas estatísticas que não chegou acumular ali tá aqui falando sobre jogo também aqui falando sobre o youtube tá então repare que aqui nesse caso que eu tô falando sobre o youtube ele fez três mil visualizações porém ele deu é um dólar e 49 centavos então aqui a cpm já não é mais um dólar tipo para esse vídeo específico tá é bem menor tá só que daí outros vídeos como é passou de um dólar a gente ficou com a média de um dólar no geral dos vídeos tá aqui por exemplo eu tenho um vídeo do super mario world que fez 490 exibições exibições mas fez 1 dólar e 41 centavos 1 dólar e 41 centavos deixa eu ver se nesse caso aqui eu consigo acessar aqui os países que mais visualizaram este vídeo se eu conseguir vai dar certinho então com apenas 490 exibições eu consegui 1 dólar e 41 centavos por exemplo deu mais deu mais de 3 dólares a cpm nesse vídeo aqui ó tá e olha aqui ó pessoal que interessante ó qual que foi o país que mais acessou esse vídeo que foi os estados unidos ó e como os estados unidos é país de primeiro mundo lá a cpm é muito mais alta entendeu tipo vamos supor se você começa a fazer vídeo só para você vamos por você tem lá 50 centavos por exemplo a cpm aí você fala assim ah não vou mudar de língua vou começar a fazer vídeo para o público norte-americano por exemplo aí você começa a fazer vídeo para o público norte-americano e se você conseguir conseguir atrair um público lá dos estados unidos com seus vídeos por exemplo a cpm youtube vai tipo acho que mais que dobrar porque lá o pessoal gasta mais com propaganda as empresas gastam mais com propaganda lá com anúncios no youtube então acaba refletindo nas pessoas que fazem vídeo em inglês por exemplo tá mas nesse caso eu não usei a língua inglesa eu usei tipo eu não falei nada no vídeo como se fosse sim para todo mundo a poder acessar repara aqui que foi mais acessado nos estados unidos tá então geralmente quando é mais acessado nos estados unidos a cpm é bem mais alta tá esse daqui foi que eu acessei antes vamos pegar um outro caso aqui gta san andreas tá esse não deu um valor muito alto mas também está bem acima da média assim da e aqui é um vídeo falando sobre o programa de fidelidade repare que também deu aqui mais de de um dólar a cpm eu fiz 797 views tá e fiz mais de um dólar aqui ó sem antes sem nem dar mil views eu fiz 1 dólar 31 centavos outro outro detalhe também pessoal é eu até comentei que eu ia falar dos detalhes mais importantes outro detalhe é o cumprimento do vídeo por exemplo se você faz vídeo de a partir de 10 minutos por exemplo você pode configurar anúncios no meio dos seus vídeos entendeu quando você faz menos que isso eles vai aparecer no início ali e dificilmente vai aparecer anúncio no meio do vídeo se ele for menos que 10 minutos agora quando ele atingiu 2 minutos do seu vídeo ele tem maior chance de aparecer anúncios não puláveis no meio do vídeo então isso também é muito bom muito bom para que o seu canal aumente a cpm tá então vídeos cumpridos tá não tô falando para encher linguiça que não adianta nada por exemplo você fazer um vídeo de 2 minutos aí você coloca o 8 minutos lá enchendo linguiça então não vai adiantar muita coisa então se o seu vídeo for com conteúdo bom 10 minutos por exemplo você falando é sobre algo que vai interessar o seu público isso é muito bom tá então quanto mais você manter a pessoa no seu vídeo e ele for um vídeo cumprido com mais de 10 minutos maiores são as chances é de conseguir mais renda para aquele vídeo entendeu esse também outro detalhe muito importante tá então vídeos é que pode ser acessado de outro país é importante tá cumprimento do vídeo é importante vídeo que você fala por exemplo sobre sobre finanças economias é investimento geralmente esses vídeos são bons tá eu nesse caso eu não tenho experiência porque eu nunca fiz experiência no meu canal mas eu acho também que vídeos é vídeos de dicas fitness eu acho que é bom também tá mas esse daí eu já não posso falar com certeza porque eu nunca é um é um conteúdo que eu nunca experimentei para ver eu nunca fiz então já não sei dizer para vocês com clareza isso aí você pode se informar aí com se você conhece alguém que produz conteúdo dicas de exercícios dica para emagrecer dicas de beleza e tal eu acho também que a cpm desse tipo de vídeo são mais altos mas beleza pessoal é isso então tá isso foi mais um vídeo informativo tá as dicas veio como como brinde para vocês tá de como eu cheguei então a um dólar um dólar a cpm eu não sei se eu vou conseguir manter esse valor aqui um dólar cpm às vezes pode ser que esse valor que de 57 dólares caia um pouco e as visualizações subam um pouco porque o canal ele tá em ascensão canal tá crescendo às vezes pode ser que os dois cresçam juntos aqui vamos torcer para que isso aconteça por exemplo se isso acontecer quando eu chegar 100 mil exibições eu vou conseguir 100 dólares se eu chegar um milhão de exibições eu vou conseguir mil dólares tá isso para mim com certeza é bom eu vou tentar crescer mais esse cpm do preço se eu chegar a um dólar quer dizer a dois dólares a cpm eu faço um outro vídeo como esse aqui falando para vocês cheguei a dois dólares a cpm tal vamos ver tomara que eu consiga se eu não conseguir também tipo esse valor já para mim já tá muito muito de bom tamanho beleza então a gente vai ficando por aqui espero que tenha gostado do vídeo se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo para vocês dicas do youtube dicas de internet gameplays retro gameplays gameplays de jogos para celulares se você gosta desse tipo de conteúdo tá se inscreva no canal que a gente sempre vai estar colocando vídeos como esse assim aqui então se você já inscrito deixa seu gostei para reforçar aí tá espalhar para esse vídeo para comunidade ajudar o youtube a indicar para mais pessoas vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego